Estamos aqui na rua Coronel Lombroso, César Lombroso, aqui a Bom Retiro, aqui a nossa direita o Shopping Lombroso, esse prédio em tijolinho, esse é o Shopping Lombroso, aqui as ruas da César Lombroso, aliás as lojas da César Lombroso, mas loja chique, todos os fabricantes coreanos, para vocês entenderem que aqui são os coreanos, os fabricantes coreanos que tem aqui, fabricação nacional, não é chinesa não, ouviu? Não é chinesa não.